O Mês Regional presente na posse do novo presidente da Associação Renal Vida de Blumenau, o doutor Luiz Cláudio Franca Lassi. E aqui do meu lado a Luana, que é responsável pelo projeto Reaprender da Associação Renal. Luana, fala um pouquinho para o público do Mês Regional, quando iniciou o projeto e que o projeto é dentro da Renal Vida. Certo. Então, boa noite. O projeto Reaprender, ele iniciou em 2021, né? Ele foi um projeto que iniciou principalmente, tivemos uma turma em Blumenau e logo com o sucesso do projeto nós conseguimos abrir turma nas cinco unidades da Renal Vida. Esse projeto que ele representa, na verdade, é uma nova oportunidade para o paciente renal. O paciente renal crônico, ele é um paciente que muitas vezes ele precisa mudar toda a sua rotina de vida, precisa mudar o seu trabalho, sair do trabalho. Toda a sua rotina, ela acaba sendo prejudicada muitas vezes por conta das limitações da doença renal. E o projeto Reaprender, ele possibilita que esses pacientes, eles permaneçam dentro do ambiente de estudos. Então, eles, a Unicev, a Universidade Cidade Verde, concede a esses pacientes bolsas 100% integrais de cursos de graduação e pós-graduação à distância. E durante o período de tratamento de hemodiálise, esses pacientes, eles conseguem estudar. Então, eles acessam a plataforma, acessam as aulas e conseguem continuar os seus estudos para que depois, futuramente, quem sabe até depois de um transplante renal, eles consigam novamente voltar para o mercado de trabalho. Luana, quantos pacientes são atendidos hoje com o projeto? Hoje nós temos um total de 75 pacientes ativos no projeto. Na verdade, nós temos 75 alunos, né? E desses alunos, nós temos tantos pacientes como familiares. O mesmo regional presente na posse do novo presidente da Associação Renal Vida, o doutor Luiz Cláudio Franca Lassi. Muito mais do que promover saúde, a Associação Renal Vida tem a missão de melhorar a vida das pessoas. E agora também é a missão do senhor. Sem sombra de dúvida. Dessa nossa missão e a gente espera, com essa gestão, de continuar desenvolvendo os projetos já em andamento. Os projetos do Hospital Dia, aqui do quarto andar, nós temos a unidade de Timbó, já no terceiro pavimento, o Rio do Sul, já com o terreno adquirido. E eu sempre digo que o nosso maior projeto sempre é o paciente, sempre é oferecer uma medicina de qualidade, sempre tratamento humanizado, para que ele se sinta cada vez melhor, frequentando os nossos ambientes. E com a ajuda de todo mundo, a gente com certeza desenvolveremos muito mais projetos. Doutor, é um desafio também, porque com essa nova estrutura, também vai aumentar o número de pacientes. Sem sombra de dúvidas. Mas quando nós criamos a Renal Vida, nós pensamos nisso, e a nossa capacidade instalada praticamente duplicou. Então, nós estamos operando com folga, nós estamos trabalhando com dois turnos, ao invés de três turnos. Então, nesse aspecto, tudo sob controle, e nós estamos aqui para atender as pessoas. Atender as pessoas, nós atendemos 87% dos pacientes SUS, e a gente quer oferecer o melhor tratamento, o maior conforto para todos eles. Doutor, aproveitar, a deixa também, que a Renal Vida precisa das suas doações. O empresário que está nos vendo, a pessoa que está nos vendo agora, ou vai ver a reportagem logo adiante nas nossas redes sociais, qual o veículo, qual o link para pegar e fazer doações para a Renal Vida? Nós temos o site da Renal Vida, www.renalvida.org.br. Ali você consegue chegar na área de doação, e sim, é muito importante, porque nós somos uma entidade filantrópica, e através de uma história de credibilidade, nós conseguimos sim contar com as pessoas, para que juntos nós conseguimos construir esse grande sonho, e a Renal Vida hoje é sim um patrimônio da cidade de Blumenau, e não só de Blumenau, mas do estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto